O seminário foi promovido pela Assembleia Legislativa através da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento, que aconteceu em Canoinhas, reuniu educadores e estudantes que juntos debateram o que precisa ser mudado para que as universidades sejam inclusivas. Segundo dados do Ministério da Educação, há no Brasil mais de 20 mil estudantes com algum tipo de deficiência matriculados em universidades. Em 10 anos, este número cresceu mais de 933% e poderia ser maior, mas para isso, tanto professores quanto universidades precisam de mais preparação. Para o deputado Antônio Aguiar, o seminário é o início de um grande debate sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior em Santa Catarina. Temos a certeza que Santa Catarina está no caminho certo. O governo Raimundo Colombo e Pinho Moreira estão dando apoio a todos esses eventos. O nosso presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Poncelli, também nos dá o apoio e condições de fazer essas palestras para nós começarmos a fazer com que o curso superior seja uma realidade no estado de Santa Catarina. Mário César da Silveira, especialista em acessibilidade e palestrante da abertura do seminário, surpreendeu os participantes com relatos e atitudes que fizeram com que cada um refletisse sobre as inúmeras possibilidades da pessoa com deficiência. Para ele, é preciso ir além da obrigação legal e entender o processo de inclusão como uma possibilidade de rever os conceitos de ensino. O dia que a escola não precisar mais dizer assim, escola inclusiva é porque ela tem uma educação plena, porque ela está atendendo toda a diversidade humana e está aprendendo com a diversidade humana. Então a escola, para ser inclusiva, ela tem que entender primeiro o conceito. Eu só vou melhorar o dia que eu enxergar a pessoa com deficiência só como outro aluno qualquer. E vou ter que atender as especificidades dele para que ele possa evoluir, que é a função da escola fazer a evolução do aluno. E para que isso aconteça, ela tem que entender as limitações do aluno e trabalhar nessas limitações, daí a coisa acontece. No segundo dia de seminário, foram discutidas questões técnicas, teóricas e práticas sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. Edith Senen, supervisora de atividades educacionais extensivas da Fundação Catarinense de Educação Especial, relatou que o maior desafio para a inclusão da pessoa com deficiência é a revisão dos conceitos. Para ela, é preciso superar todas as dificuldades do aluno, professor e universidade. Ainda paira no imaginário de muitos educadores, principalmente aqueles que têm a primeira experiência, de que uma pessoa é incapaz pela deficiência. E não, na verdade, a necessidade que existe é de rever o que a universidade, o que cada escola precisa mudar na sua prática, na metodologia, que recursos esse sujeito precisa para que ele possa também ter acesso ao conhecimento.